Falar em experiência, qual era a real da história de Vagneló? Já foi descartado? Não, já, já. Vagneló, faz o seguinte, veja. O Náutico, Marcelo, a gente sabe do nosso tamanho financeiro hoje. Não é o tamanho do Náutico, o Náutico é muito grande, é gigante. Só um parêntese aí. Qual é a fúria salarial que vocês queriam trabalhar? Querem trabalhar? O presidente é R$ 600 mil. R$ 600 mil, tá. É, e não passa R$ 1,00. É isso aí, para início é isso aí. Se a gente quiser enxertar mais na frente no Campeonato Brasileiro, a gente tem que arrumar recurso, patrocinador, para fazer com que a gente enxerte R$ 1.000 na folha, entendeu? Então, é diferente disso, não vai ter o mesmo. Então, é isso aí. Com relação ao Love, a gente sabe da nossa limitação. Love é um jogador que tem uma idade avançada, mas ele é completamente fora da curva. É um cara que tem uma força absurda, fez uma série de beijos espetacular, mostrando que ele ainda tem condições de jogar em ótimo nível, em alto nível. Então, o que chegou para a gente? Que Love não ficaria no esporte, tá certo? E que ele não gostaria de sair de Recife. A gente reuniu, eu, Tiago, Ítalo, os três diretores, e a gente imaginou o seguinte, pô, se ele não vai ficar no esporte, e a gente não pode competir financeiramente com eles, e ele quer ficar em Recife, vamos abrir as portas do lado para ele. Então, foi isso. Então, a gente, obviamente, procurou, antes de fazer a proposta de X, um parceiro que pagasse boa parte desse X. Porque o outro X, sim, seria o valor que caberia dentro do nosso orçamento. Fizemos a proposta, e aguardamos, e infelizmente não deu certo. Agora, em momento nenhum, a gente ficou também preso, Marcelo e amigos, a Love. A gente continuou no mercado procurando, porque a gente sabe da dificuldade de achar número 9, e como a gente viu a coisa andando, 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 o tempo passando, fomos atrás e fechamos praticamente os nossos 9. Então, já que Love não respondeu, ficou para trás, infelizmente.